Uma frente fria vai avançar ao largo do sudeste nesta quinta-feira. Em São Paulo ainda chove de forma volumosa. A capital paulista fica com o tempo bem fechado e chuva a qualquer hora. A temperatura vai diminuir no estado de São Paulo. As áreas claras do mapa ficam com o tempo firme. A mínima prevista para São Paulo é de 14 graus.